Entrou, 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 nós Entrei, beleza O cara no campo inteiro jogou 6 horas de box fight Pronto, tá maluco, velho O cara daqui já não tá logo, velho Ele pegou top que fundo E ele não fica atrás da parede Tá certo ele Tá desabilitado o torneio, calma aí Não tá desabilitado, porque ele não tá dando ponto Pra mim não tá desabilitado Eu vou sair de dar ponto, calma aí, deixa eu abrir de novo Vou botar pra assassinar Vamos ver se tem já Vai, ele quer que eu passe certo, né Aí, agora foi, agora tá aparecendo Agora tá aparecendo Aí, o Pebas é mó gordinho gostoso Foi, foi, agora é só Vai, já faz cheiro aí Que eu vou pegar uma carne lá pra comer Eu quero dar o próximo Eu vou pegar uma carne lá pra comer Então é esse, né Relaxa, viado, não precisa entrar em pressão não Com eu te telando, relaxa Eu vou ficar na hora da parede, vou montar e geral Então não me conta não Ah não, eu só vou botar o PIN Quando ele volta a porta da parede O João não vai falar nada O que é que você tem sido o vale bacana? O meu fone é bom e eu não falo nada Tem algum problema eu Vou jogar com um amigo meu Se o Thiago não entrar Juntei o PIN Não, calma aí, já volto PIN Bora, é pra cá é aonde? Não me muta o Thiago, o Arthur Vou lá pegar carne, já volto Ahi, eu vou botar o PIN Ahi, uau, eu sei Próximo dia. Nossa gente Muitaram cara Ai meu Deus O que é que ele tá, mano? Puts... Fui eu aqui mesmo, hein? Tem ninguém pra jogar! Vou coca-la tão... O moleque ele deve ficar pianinho, mas com o Thiago ele só fica gritando. Que merda. Vou matar um capanga pra chocer logo. Ninguém quer isso, merda. Que foda-se. Foda-se. Aqui é cara, né? Eu já finalizei, velho? Eu tenho medo na cabeça, cara. Porra, velho. Pra achar mulher vai ser impossível. Moral, mulher aparece. Ninguém. É... 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 Seina... Hade, carreira... Foda-se. Hade, carreira! Hade, carreira! Não, não. É... E algo que o quê? Hade, carreira! Cabeça, carreira! Não ia me dizer... Foda-se. Vamos lá. 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 Arthur, se a gente for falar a verdade, não é bom, cara. É porque se a gente mudar, a gente não vai se acostumar com o outro. Eu clico com o indicador esquerdo. Eu faço o clã, eu faço o clã, eu faço o clã. E aí, eu faço o clã. Eu faço o clã, eu faço o clã. Eu faço o clã, eu faço o clã, eu faço o clã. Arthur, eu faço o clã, eu faço o clã. Arthur, eu faço o clã, eu faço o clã, eu faço o clã. Arthur, eu faço o clã. Eu faço o clã, eu faço o clã. Eu faço o clã. Eu faço o clã. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. o meu nome é esse, ó lindo